O rádio de cabeça faz 1 a 0 o São Lourenço. O São Paulo acorda, mas não desperta e perde muitas chances de gol. A defesa argentina marca bem e só deixa como opção os chutes de fora da área. O descanso faz bem e alivia a pressão da torcida. Fabiano é derrubado, pênalti. Dodô empata. Com o gol, o São Paulo readquiriu a confiança e partiu pra cima. Outra vez Fabiano faz a diferença. Ele cruza para Dodô fazer o gol da virada, o gol da alegria e da coreografia. Se no programa de televisão viu o grupo que a gente queria fazer a dancinha, aí a gente fala, vamos fazer, sai um golzinho, né? Aí saiu os gols e a gente gostou e tá fazendo. Esperamos pra a ação. O Mercosul, mais que isso, parece que definitivamente o time chutou a má fase pra longe. Com certeza, a expectativa é essa, pra que a gente possa conseguir com os jogos, né? Se firmar cada vez mais e o São Paulo consiga novas vitórias também. A gente chega...